Trabalhadores da Última Hora 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 Tem direito ao salário Mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade A disposição do senhor que o devia empregar E que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade Tem direito ao salário porque desde o alvorecer Esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer Se tivesse entretanto recusado o trabalho a qualquer hora do dia Se tivesse dito tenho paciência eu gosto de descansar Quando soar a última hora pensaria no salário do dia Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo Quanto mais tarde melhor Nesse caso meus amigos não receberia o salário do trabalho Mas o da preguiça Que dizer então daquele que ao invés de simplesmente esperar Tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estripulias Que tivesse blasfemado contra Deus Vertido o sangue dos seus semelhantes Perturbado as famílias Arruinado homens de boa fé Abusado da inocência O que será dele Será suficiente dizer a última hora Senhor Usei mal o meu tempo Empregai-me até o fim do dia Para que eu faça um pouco Um pouquinho que seja da minha tarefa E pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade Não, não Porque o Senhor lhe dirá Não tenho agora nenhum trabalho para ti Esperdiçaste o teu tempo Esqueceste o que havias aprendido Não sabes mais trabalhar na minha vinha Cuida, pois, de aprender de novo E quando te sentires mais bem disposto Vem procurar-me E te franquearei as minhas terras Onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia Bons espíritas Meus bem amados Todos vós sois trabalhadores da última hora Bem orgulhoso seria o que dissesse Comecei o trabalho de madrugada E só o terminarei ao escurecer Todos viestes quando chamados Uns mais cedo Outros mais tarde Para a encarnação Cusos grilhões carregais Mas há quantos e quantos séculos O Senhor vos chamava para a sua vinha Sem que aceitasses o convite Eis chegado agora o momento de receber o salário Empregai bem esta hora que vos resta Não vos esqueçais de que a vossa existência Por mais longa que vos pareça Não é mais do que um momento muito breve Na imensidade dos tempos Que constituem para vós a eternidade Henri Ein Paris 1863 Jesus Amava a simplicidade dos símbolos Na sua vigorosa expressão Os trabalhadores da primeira hora São os profetas Moisés E todos os iniciadores Que marcaram as diversas etapas do progresso Continuadas através dos séculos Pelos apóstolos Os mártires Os pais da igreja Os sábios Os filósofos E por fim Os espíritas Estes Que vieram por último Foram entretanto Anunciados e preditos Desde o advento do Messias Receberão pois A mesma recompensa Que digo Receberão uma recompensa maior Últimos a chegar Os espíritas Aproveitam o trabalho intelectual Dos seus antecessores Porque o homem Deve herdar do homem E porque os trabalhos E seus resultados São coletivos Deus Abençoa a solidariedade Muitos dos antigos Revivem hoje Ou reviverão amanhã Para acabar a obra Que haviam começado Mais de um patriarca Mais de um profeta Mais de um discípulo do Cristo E de um divulgador Da fé cristã Se encontram entre vós Ressurgem Mais esclarecidos Mais adiantados E já não trabalham mais Nos fundamentos Mas na cúpula do edifício Seu salário será portanto Proporcional Ao mérito da obra A reencarnação Esse belo dogma Eterniza E precisa A filiação espiritual O espírito Chamado a prestar contas Do seu mandato terreno Compreende a continuidade Da tarefa interrompida Mas sempre retomada Vê E sente que apanhou no ar O pensamento De seus antecessores Reinicia a luta Amadurecido pela experiência Para ainda mais avançar E todos Trabalhadores da primeira E da última hora De olhos bem abertos Sobre a profundidade Da justiça de Deus Não mais se queixam Mas se põem a adorá-lo Este é um dos verdadeiros Sentidos dessa parábola Que encerra Como todas as que Jesus Dirigiu ao povo As linhas do futuro E também Através de suas formas E imagens A revelação dessa Magnífica unidade Que harmoniza Todas as coisas No universo Dessa solidariedade Que liga todos os seres Atuais Ao passado E ao futuro Erasto Paris 1863 Não percebeis Desde já A formação Da tempestade Que deve assolar O velho mundo E reduzir a nada A soma Das iniquidades Terrenas Ah Bendizei o Senhor Vós que Tendes fé Na sua soberana Justiça E que Novos apóstolos Da crença Revelada Pelas vozes Proféticas Superiores E despregar O dogma novo Da reencarnação E da elevação Dos espíritos Segundo o bom Ou mal desempenho De suas missões E a maneira Por que suportaram As suas provas Terrenas Deixai de temores As línguas de fogo Estão sobre As vossas cabeças Ó verdadeiros Adeptos Do espiritismo Vós Sois os eleitos De Deus Ide E pregai A palavra divina É chegada a hora Em que deveis Sacrificar os vossos Hábitos Os vossos Trabalhos As vossas Futilidades A sua Propagação Ide E pregai Os espíritos Elevados Estão convosco Falareis Certamente A pessoas Que não Quererão Escutar A palavra De Deus Porque essa Palavra Os convida Incessantemente Ao sacrifício Pregareis O desinteresse Aos avarentos A abstinência Aos dissolutos A mansidão Aos tiranos Domésticos E aos déspotas Palavras Perdidas Bem sei Mas que importa É necessário Regar com o vosso suor O terreno Em que deveis Semear Porque ele Não frutificará Não produzirá Se não Sob os esforços Incessantes Da inchada E da charrua Evangelicas Ide E pregai Sim Vós todos Homens De boa fé Que tem Desconsciência De vossa Inferioridade Ao contemplar No infinito Os mundos Espaciais Partia Em cruzada Contra a injustiça E a iniquidade Ide E aniquilai O culto Do bezerro De ouro Que dia a dia Mais se expande Ide Que Deus Vos conduz Homens Simples E ignorantes Vossas línguas Se soltarão E falareis Como nenhum Orador Sabe falar Ide E pregai Que as populações Atentas Receberão Com alegria As vossas Palavras De consolação De fraternidade De esperança E de paz Que importam As ciladas Que armarem No vosso caminho Somente Os lobos Caem Nas armadilhas De lobos Pois o pastor Saberá defender As suas ovelhas Contra os carrascos Imoladores Ide Homens Que sois Grandes Perante Deus E que mais Felizes Do que Tomé Credes Sem querer Ver E aceitais Os fatos Da mediunidade Mesmo Quando nada Conseguistes Obter Por vós Mesmos Ide O espírito De Deus Vos guia Marcha Pois Para a frente Grandiosa Falange Da fé E os pesados Batalhões Dos incrédulos Se desvanecerão Diante de ti Como as névoas Da manhã Aos primeiros Raios do sol A fé E a virtude Que transporta Montanhas Disse Jesus Mas ainda mais Pesadas Que as maiores Montanhas São as jazidas Da impureza E de todos Os vícios Da impureza No coração humano Parti Pois Cheios De coragem Para remover Essas montanhas De iniquidades Que as gerações Futuras Não devem Conhecer Se não Como pertencentes A idade Das lendas Da mesma Maneira Como só Imperfeitamente Conheceis Os períodos Anteriores A civilização Pagã Sim As revoluções Morais E filosóficas Vão eclodir Em todos os pontos Do globo Aproxima-se A hora Em que a luz divina Brilhará Sobre os dois mundos E depois Levando a palavra divina Aos grandes Que a desdenharão Aos sábios Que desejarão Prová-la E aos simples E pequeninos Que a aceitarão Pois principalmente Entre os mártires Do trabalho Nesta expiação Terrena Encontrareis Entusiasmo E fé Ide Que estes Receberão Jubilosos Agradecendo E louvando A Deus A consolação Divina Que lhes oferecer E baixando A fronte Renderão Graças Pelas aflições Que a terra Desreservou Arme-se De decisão E coragem A vossa falange Mãos à obra O arado Está pronto A terra Preparada Arai Ide E agradecei A Deus A gloriosa Tarefa Que vos concedeu Mas cuidado Que entre os chamados Para o espiritismo Muitos se desviarão Da senda Atentai Pois No vosso caminho E buscai A verdade Perguntareis Então Se entre os chamados Para o espiritismo Muitos se Transviaram Como reconhecer Os que se acham No bom caminho Responderemos Responderemos Podeis reconhecê-los Pelo ensino E a prática Dos verdadeiros Princípios Da caridade Pela consolação Que distribuírem Aos aflitos Pelo amor Que dedicarem Ao próximo Pela sua abnegação E o seu altruísmo Podeis reconhecê-los Finalmente Pela vitória Dos seus princípios Porque Deus quer Que a sua lei Triunfe E os que a seguem São os escolhidos Que vencerão Os que porém Falseiam o espírito Dessa lei Para satisfazerem Sua vaidade E sua ambição Serão destruídos Trabalhadores do Senhor Espírito da verdade Chegaste no tempo Em que se cumprirão As profecias Referentes A transformação Da humanidade Felizes serão Os que tiverem Trabalhado o campo Do Senhor Com desinteresse Movido apenas Pela caridade Suas jornadas De trabalho Serão pagas Ao cêntuplo Do que tenham esperado Felizes serão Os que houverem Dito a seus irmãos Trabalhemos juntos E unamos Os nossos esforços Afim de que o Senhor Na sua vinda Encontre a obra Acabada Porque a esses O Senhor dirá Vinde a mim Vós que sois Os bons servidores Vós que soubestes Calar os vossos Melindres E as vossas Discórdias Para que a obra Não sofresse Mas infelizes Os que por suas Dissensões Houverem retardado A hora da colheita Porque a tempestade Chegará E eles serão Levados No turbilhão Nessa hora Clamarão Graça Graça Mas o Senhor Lhes dirá Por que pedis graça Se não tivestes Piedade De vossos irmãos Se vos recusastes A lhes estender As mãos E se esmagastes O fraco Ao invés De o socorrer Por que pedis graça Por que pedis graça Se procurastes A recompensa Nos prazeres Da terra E na satisfação Do vosso orgulho Já recebestes A vossa recompensa De acordo Com a vossa vontade Nada mais Recuaram Recuaram Diante De sua tarefa Que vai confiar Os postos Mais difíceis Na grande obra Da regeneração Pelo espiritismo E estas palavras Se cumprirão Os primeiros Serão os últimos E os últimos Serão os primeiros No reino dos céus